Olá, boa noite SBT Inteiro desta terça-feira, começando agora, dia 25 de junho, e aqui, claro, você sempre fica muito bem informado com as notícias da nossa região. Eu sou Rodolfo Pardini e sempre falo aqui, é um prazer ter você aí do outro lado. Veja agora os assuntos que são um destaque na edição de hoje. Duas funcionárias da creche em Rio Preto, onde crianças aparecem sendo agredidas, foram demitidas suspeitas de omissão. Corvo de idoso encontrado morto em Rio Preto é enterrado. A suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Bombeiros registram um aumento de queimadas às margens das rodovias da região. Além de ser um risco para a saúde, este problema também gera preocupação com a segurança dos motoristas, devido à cortina de fumaça que prejudica a visibilidade nas estradas. E para prevenir os incêndios em áreas de preservação, os bombeiros de Rio Preto fizeram hoje mais uma etapa da queimada controlada ao entorno do antigo IPA. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Vem comigo. SBT Interior já está no ar. E foi enterrado em Onda Verde agora à tarde o corpo do idoso que foi morto dentro de casa. Ele foi encontrado pelo Gerro e a filha no dia em que completaria 69 anos. A polícia suspeita de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O velório de José Paulino da Silva foi marcado por tristeza e revolta. Os familiares ainda tentam entender o que aconteceu. O idoso foi encontrado na casa em que ele morava sozinho, no bairro Santo Antônio, na região norte de Rio Preto. A filha foi até a residência para celebrar o aniversário do pai, que ia completar 69 anos nesta segunda-feira. A gente ia comemorar na casa dele. Eu tinha já feito arroz, vinagrete, farofa, levei a carne assadinha, cozei mandioca. Só era para chegar e comemorar mesmo. Porque ele sabia que a gente ia, mas não sabia que ia ter a festa. Então, foi um baque muito grande, tanto para mim quanto para os meus filhos. O primeiro a entrar na residência foi o Genro. Ele percebeu que algo estava errado. Eu já senti um mau cheiro. Aí eu estava eu e meu enteado. Aí eu disse para ele, esse cheiro estava estranho demais. Aí ele disse, não, mas é alguma coisa que tem aqui na cozinha. Eu garrei, levantei, eu baixei assim, que eu vi a coberta lá do colchão, da cama. Aí na hora que eu baixei, assim que eu levantei, eu só vi a perna dele. Aí eu voltei. Aí eu cheguei assim para ela, eu disse, nega, você tem que ser forte. Ela disse, achou meu pai, eu disse, achei, mas não foi do jeito que você queria. Meu pai está morto. Além do televisor, o celular do idoso também foi levado. A filha diz que não sabe quem pode ter cometido o crime, já que havia falado com o pai na última quinta-feira. Além disso, segundo ela, ninguém na vizinhança notou a ausência da vítima. Está todo mundo dilacerado. Essa data, eu acho que do meu calendário, ela vai ser arrancada. Como arrancou um pedaço de mim, um pedaço do meu coração. E um idoso de 65 anos foi preso, suspeito de matar a tiros, um jovem de 22 anos em Junqueirópolis. Segundo a polícia, o homem chegou a pé na casa da vítima usando um capacete para não ser identificado e atirou contra o rapaz que foi atingido por cinco disparos que atingiram o tórax, as pernas e também os braços. Ele não resistiu e morreu ali no local. O idoso fugiu, mas foi encontrado pela polícia às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Ele foi preso e levado para a delegacia de Dracena. A motivação do crime ainda não foi divulgada. E tem a atualização do caso da creche Irmã Julieta, de Rio Preto, que está sendo alvo de investigações. Após vídeos, mostrarem uma professora agredindo alunos de 3 e 4 anos. Hoje, duas funcionárias foram demitidas. A coordenadora e uma cuidadora da creche Irmã Julieta foram demitidas. A suspeita é de que elas tenham acobertado as agressões de uma professora contra crianças de 3 e 4 anos de idade dentro da instituição. A informação foi divulgada pela administração do Centro Social Estoril, responsável pela creche. O que nós lamentamos é que se essas denúncias anônimas tivessem chegado para nós em um dia que aconteceu, a professora já estaria afastada há 10 dias antes. Pelo caso... Poderia ter hesitado outras agressões. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e um inquérito foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher em Rio Preto. Os pais dos alunos envolvidos já começaram a ser ouvidos. Eles pediram providência, sabe, querem a apuração desses fatos porque é uma situação inconcebível. Ninguém aceita, né? Não são nossas crianças, mas nos mobilizam. Imagina as mães, os pais, como é que estão diante disso tudo. Que a justiça, sabe, leve em consideração a situação desses seres indefesos, na mão de pessoas que deveriam protegê-las e, no entanto, agem dessa forma. O primeiro vídeo com imagens de circuito interno da escola veio à tona na última sexta-feira. Na sequência, vários outros registros onde a professora aparece tratando os alunos de forma hostil também surgiram, de forma anônima. Na segunda-feira, os pais se reuniram com a administração da escola e, antes mesmo de terminar a reunião, o presidente foi agredido por um pai que questionou a relação dele com a funcionária. Eu tenho, assim, positivos relacionamentos com quase todas as professoras, funcionários que nos ajudam nos eventos, que contribuem para a manutenção da instituição, mas elas sabem, independente de qualquer proximidade que eu tenha com qualquer pessoa, seja ele um diretor, seja ele um coordenador, seja ele um professor, seja ele quem for, que eu sou rigoroso. A professora permanece afastada das funções e aguarda a investigação da polícia. O presidente afirma que todas as medidas estão sendo tomadas para que os fatos sejam apurados. Determinei a demissão da professora, após eu ter visto o vídeo, e por justa causa, e abri um processo administrativo, determinando para que fossem ouvidas mais cinco pessoas, dentre elas mais sete pessoas, três professoras das duas salas e a coordenadora. E nomeei duas pessoas isentas da creche, que é uma assistente social, ela fica lá no Centro Social Estoril, e a outra que é uma diretora voluntária nossa, que estava lá acompanhando toda a movimentação. A seguir, região registra aumento de incêndios e tem ainda os detalhes da previsão do tempo. De volta com as notícias do SBT Interior, e durante o inverno, a estiagem atinge o seu pico, e com isso, os riscos de incêndio nas margens das rodovias aumentam consideravelmente. E em casos de cortinas de fumaça, é preciso que o motorista saiba exatamente como agir para evitar que o perigo seja ainda maior. O risco de acidentes em beiras de rodovias aumenta significativamente por consequência das queimadas, e elas se tornam bastante comuns em períodos em que o tempo fica seco, principalmente agora, durante o inverno. Pode causar, como já causou, muitos acidentes graves, principalmente quando o motorista está dentro da cortina de fumaça. Perder o sentido, perder a orientação, faz com que ele vá até a pista contrária, se envolvam numa colisão frontal. Se ele não estiver atento ao que está acontecendo, parar no meio da cortina, ele vai receber uma colisão traseira de quem vem por trás. Entre maio de 2023 e abril de 2024, a concessionária que administra a Washington Luiz e outras quatro rodovias no interior paulista registrou 194 focos de incêndio. Desse total, 106 ocorreram durante os meses de estiagem. A concessionária busca fazer a limpeza da faixa de domínio, os chamados aceiros, que a gente faz aquela poda do mato para que o fogo não se propague. Além das conscientizações aos usuários a não jogar bituca de cigarro, não jogar lixo, que isso contribui muito para a ignição do início ou um princípio de incêndio. Uma simples bituca de cigarro jogada pela janela de um veículo pode causar um incêndio de grandes proporções. E segundo a polícia, essa é realmente a maior causa de incêndios às margens de rodovias. Uma atitude inofensiva pode gerar acidentes graves. Arremessar objetos pela janela do veículo é uma infração de trânsito, é uma infração média, punida com quatro pontos no prontuário, multa de R$ 130, mas a questão maior é o risco que esse tipo de conduta causa, principalmente para a vida de outras pessoas. Para evitar danos ainda maiores, é importante que o motorista esteja preparado, caso esteja transitando por uma rodovia e passe por uma cortina de fumaça. A primeira coisa que ele deve fazer é avaliar, dá para atravessar? Se não der para atravessar, se ele não tiver confiança, ele aguarde algum refúgio às margens da rodovia, não no acostamento, mas num posto de combustível, numa base da PRF, em algum local, espera a cortina de fumaça passar. Se ele decidir atravessar, a primeira coisa, não ligue o pisca-alerta. O pisca-alerta deve ser utilizado somente quando o veículo estiver na iminência de parar ou estiver parado. Mantenha a luz baixa acesa, não acenda a luz alta para não ofuscar o outro motorista. Oriente a navegação ali pelas linhas às margens da rodovia para não perder o sentido do veículo. E esteja atento, mantenha uma velocidade segura e tenha confiança. E para ajudar a prevenir essas queimadas às margens das rodovias, principalmente em locais de preservação, O Corpo de Bombeiros realizou hoje, em Rio Preto, mais uma etapa da queimada preventiva controlada. A ação foi ao entorno da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, região do antigo Instituto Penal Agrícola, o IPA. A segunda etapa da queima controlada foi realizada ao entorno da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, região do antigo Instituto Penal Agrícola, o IPA. O trabalho foi feito pelo Corpo de Bombeiros, mas foi articulada por meio do Comitê Gestor de Prevenção às Queimadas de São José do Rio Preto. Os bombeiros fazem um rastreamento antes de colocar fogo na área escolhida. A ação é para eliminar o mato sego que fica ao redor dessas áreas de preservação ou de florestas. Isso é necessário para evitar que, em casos de incêndio, o fogo se espalhe e atinja esses locais. Historicamente, os incêndios que acessavam, que chegavam na área de preservação, eles tinham pontos distintos, principalmente áreas de divisa com áreas habitadas. E a gente já faz essa queima nessas posições diferentes para tentar ao máximo prevenir incêndios que vinham dessas áreas de pastagem e atingiam a nossa área de preservação. A grande maioria dos incêndios, eles ocorrem por causas humanas, sejam elas acidentais ou por motivos provocados. Então, é importante a conscientização, preservação do meio ambiente. E se houver necessidade, qualquer pessoa necessitar do apoio do Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, nós estaremos à disposição para atender todas as ocorrências. E o tempo vai permanecer seco e quente ao longo de toda a semana. Por enquanto, não há previsão de chuva na nossa região. O sol aparece entre poucas nuvens. Veja no mapa como fica o clima amanhã. Em Arassatuba, o sol continua forte e com baixa umidade do ar nesta quarta-feira. As temperaturas chegam aos 33 graus amanhã. Em Prudente, tempo seco e sem chuva nesta quarta-feira, com máxima de 33 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 32 graus amanhã. Zacarias também vai fazer calor, com a máxima de 32 ao longo do dia. Nantes, 31 de máxima. E Meridiano, temperatura mínima fica 19, mas esquenta à tarde e chega aos 32 graus. E o que você leva em conta na hora de abastecer o seu veículo? Os especialistas garantem que o etanol é mais vantajoso em diversos aspectos. E a gente te mostra agora quais são eles. Você conhece algum produto que pode gerar uma economia de 7 bilhões de reais para o bolso dos brasileiros? A Agência Nacional de Petróleo estima que esse valor foi o que as pessoas deixaram de gastar ao abastecer com o etanol. O combustível não é novo e muita gente escolhe ele para poupar uma grana. A gente normalmente faz um cálculo entre o valor do etanol e da gasolina. E para mim, pelo preço é mais em conta e a quilometragem dá quase a mesma. Para mim, eu prefiro mais o etanol. E não tem mais essa de que o carro não pega no frio. Os motores com injeção eletrônica já não apresentam mais esse problema e os carros mais modernos funcionam tranquilamente. Além disso, tem motorista que aponta outros diferenciais do combustível. Eu sempre gostei do etanol para abastecer o carro, porque eu gosto de quando eu vou trocar o óleo do carro, o óleo do carro está amarelinho, está bonito. O combustível de gasolina, quando você vai trocar o óleo, fica aquele óleo preto. A diretora executiva da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia garante que são muitas as vantagens. Segundo ela, o principal ponto a ser levado em consideração é o fato do etanol ser um biocombustível que diminui a emissão de carbono na atmosfera. De março de 2003, quando os motores flex foram implementados, até dezembro do ano passado, foram 662 milhões de toneladas de gás carbônico emitidas a menos. É difícil a gente calcular o que é isso. É aproximadamente o efeito de 5 bilhões de árvores nativas em 20 anos. Cada um pode fazer a sua parte com o simples ato de estar abastecendo seu tanque com etanol. Se você abastece seu tanque com etanol, você pode reduzir em até 90% os gases de efeito estufa. Você pode contribuir muito para o meio ambiente. São Paulo continua na liderança da produção de etanol. Atualmente, o estado é responsável por 60% de tudo que é produzido em território nacional. A expectativa é de que o setor cresça ainda mais. Ou seja, além de gerar economia para o bolso do brasileiro, o biocombustível ainda é bom para o carro, para o meio ambiente e para a economia do país. É um setor que emprega mais de 2 milhões de brasileiros e que gera divisas que representam quase 2% do PIB. As pessoas também desconhecem isso. Então, ora, se eu posso fazer como consumidor uma opção em que eu pago mais barato, eu descarbonizo o planeta, eu gero empregas, divisas e impostos para o Brasil e ainda por cima beneficia o meu carro, por que não eu poderia abastecer meu carro flex com etanol? Intervalo e, a seguir, detalhes de uma feira de móveis que está rolando em Rio Preto, eu te conto já já. E começou hoje e vai até quinta-feira em Rio Preto, mais uma edição da Movinter, a maior feira de móveis do interior paulista. Este ano, são esperados mais de 4 mil visitantes. A feira está montada no estacionamento do Shopping Iguatemi. O evento é organizado pelo Sindicato da Indústria de Mobiliário de Mirassol e reúne empresários de todo o país. O objetivo é oferecer uma vitrine para apresentar a diversidade dos móveis nacionais e também a tecnologia utilizada pela indústria do setor. Este ano, nós temos expositores do Brasil todo. São mais de 45 expositores do segmento moveleiro e nove expositores no espaço Sebrae também. Sebrae disponibiliza um espaço bem bacana para a gente aqui na feira. O público-alvo da Movinter é e sempre foi o lojista voltado para o setor moveleiro. Nós contamos este ano com uma visitação maior que o ano passado. Então, a meta este ano é bater 4 mil visitantes nos três dias de feira e uma progressão de negócios de mais de 45 milhões. Lembrando, então, que a Movinter começa hoje e vai até quinta-feira no estacionamento coberto do Shopping Iguatemi, em Rio Preto. Funciona das duas da tarde até as oito horas da noite. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo. Está chegando o SBT Brasil. Se você quiser rever também todas as nossas reportagens, é só acessar o YouTube do SBT Interior. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho